Um empresário de 40 anos e um dos funcionários dele de 29 foram presos hoje em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. Vamos saber o motivo com o repórter Sávio Scarabelli ao vivo. Sávio, boa noite. Boa noite para você, Saulo. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esses dois homens foram presos durante a Operação Orion, da Polícia Civil. A operação é resultado de investigações sobre uma tentativa de homicídio que foi registrada contra um adolescente no mês de maio do ano passado, na cidade de Carlos Chagas. Conforme a polícia, esse adolescente teria furtado uma das lojas do empresário. O homem teria ficado furioso com a ação e teria agredido esse adolescente em pelo menos duas datas distintas. Na segunda data em que as agressões teriam ocorrido contra esse adolescente, o empresário teria contado com a ajuda de um funcionário de 29 anos e esses dois homens, armados com pedaços de madeira, teriam agredido esse adolescente mesmo depois que o jovem já teria ficado inconsciente. A Polícia Civil informou que cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas dos dois suspeitos. Na casa do empresário, foi apreendida uma pistola, quatro carregadores e ainda 71 munições intactas. Esse empresário, inclusive, deve responder ainda pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ainda segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos já foram presos e se encontram à disposição da Justiça. O nome da operação, Orion, faz alusão ao gigante da mitologia grega que foi morto a pauladas. Eu volto com você, Saulo.